Continua a saga com Fimose, Vera e os pedreiros zoeiros. Inscreva-se, dê seu like, comente e ajude o canal a crescer. Desce pra eu te mostrar, Jerônimo. A foto dela de biquíni aqui no meu WhatsApp é de emouquecer. Não é pro seu bico não, Fimose. Deixa eu ter esperança, poxa. A mina é funqueira, já pegou meio mundo. Mas hoje o Pedro não ia deixar você chegar nem perto. Ah, você acha que eu vou levar o Pedro a sério? Ou o preconceito, ele é pai. Faço a mãe dos filhos dele também, sou chegado numa mulher mais velha. Chega, tá admitido. Onde você conseguiu foto da minha Pietra de biquíni, seu safado? Pietra? Olha aqui, seu Pedro. É a Anitta. Mas eu ouviu você falando pro Jerônimo, de uma funqueira que pegou meio mundo. Anitta. E o que você respondeu, Jerônimo? Eu respondi, mas hoje o Pedro não ia deixar você chegar nem perto. Então, você estava falando de mim? Pedro Scooby, Pedrão, tá namorando a Anitta. Mamãe, eu ouvi ele falando que não levaria esse Pedro a sério, Jerônimo. Porque ele é surfista, novinho. Aí eu disse pro Fimós que é preconceito, porque o Pedro Scooby é pai. E a mãe dos filhos dele? Luana Pelvani tem mais de quarenta e é super gata. Tava caloando e agora é tacanita. Ele é o bichão mesmo, hein? Ô, fica calmo, seu Pedro. Esse negócio de zoar demais os outros tá deixando o senhor meio noiado. Nem, véi. Cês juntou pra fazer isso comigo. E eu por quê? Pro senhor apelar e me mandar carregar saco de cimento? Já disse, Anitta é gostado a ser musculoso e outros funqueira também. Cala a boca, Jerônimo. Ó, Fimós, eu só não vou te castigar porque eu não posso provar. E eu sou um pedreiro zoeiro, mas justo. Parabéns, eu faço direito. Na dúvida, o réu é inocente. Né, Jerônimo? Fimós, seu Pedro, Jerônimo. Oi, dona Vera. A Vera? Eu vim abrir meu coração e te fazer uma declaração, talvez a mais importante da minha vida. Eu posso conversar com você dois minutinhos, Lu? Eu tô no horário de trabalho. Eu posso, seu Pedro? Pode, mas aproveitando. Me ajuda numa coisa, dona Vera. Meus amigos acham que eu tô meio noiado porque faço brincadeira demais com as pessoas e eu gostaria de começar a mudar a minha atitude contando pra senhora as verdades. Seu Pedro? Só um segundinho, dona Vera. Fimós, arrancar uma confissão de um suspeito sobre ameaça é crime? Pô, por quê? Porque eu queria muito saber se na sua opinião o suspeito do caso que nós estávamos falando agora mesmo é culpado ou inocente. Porque até onde eu sei, quando a pessoa confessa, a punição é menor. Não é, Jeromo? É sim, Pedro! Culpado. Definitivamente culpado. Então, vocês têm cinco minutos pra conversar. Depois você vai transportar trinta carrinhos de mão cheio de brita da frente até o fundo da obra. Trinta? Que verdade, o senhor queria me contar, seu Pedro. É, eu tive raiva da senhora quando me acusou aquela vez injustamente de ter cantado a senhora, mas passou. Ah, claro. Eu entendo. Trinta é muito. Quinze carrinhos. Vai, seu Pedro. Sabe, firmose. É quinta, dona Vera. Trinta, trinta. Menino de ouro. Eu sei, eu sei, seu Pedro. Ufa. Você me ama e quer que eu me mude pro seu AP? Por que não? Você trabalha, eu também. Não, 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 não. Não responde agora. À noite a gente conversa. Firmose vai casar! Cala a boca, Jerônimo.